O que é que tem nego que quer arrumar treta? Tem nego que vem da porra do Tumblr, pra vir da merda do fórum do Overwatch, pra falar merda. Eu posso com essas coisas. O que que acontece? Deixa eu primeiro explicar pra vocês a situação como um todo. E daí, o que que eu vou fazer? Eu vou botar os meus pontos de contra-argumento a essa porra de situação bosta. Que eu não tenho como conversar sobre isso. Parada é o seguinte, um sujeito foi lá no fórum e ele reclamou dessa imagem que tem na tela da Tracer, dessa posição de vitória sobre o ombro, né, que ela faz geralmente. Ele colocou um texto imenso, eu vou deixar o link aí do fórum, na descrição. São 11 páginas de discussão, eu já li essa porra toda, pra poder trazer a argumentação pra vocês. É muita coisa. O que que ele argumentou? Que a Tracer, aquela menina energética, aquela menina feliz, sagaz, atolada, brincalhona. Essa pose não se encaixa com ela. Por quê? Quer dizer que agora essa mulher é brincalhona, é não sei o que, é energética, ela não pode ficar na posição que na real emite arrogância dela, porque ela é arrogante, e também na posição que ela ser mulher, ela não pode mostrar bunda. Você tá de putaria, né? Aí ele me vem e argumenta da seguinte forma, Não, porque eu tenho uma filha muito pequena, e ela gosta muito do jogo, e eu tenho medo que ela se influencie por essas atitudes. Calma, calma. Pra completar a situação em si, o Jeff Kaplan chega e comenta com essa imagem que tá aí na tela pra vocês, ele posta isso aí, falando que eles não querem, eles querem que toda a comunidade se sinta forte e heróica, porque é assim que eles querem que as pessoas se sintam no jogo, e que eles vão substituir aquela posição. Caralho, isso é um puta absurdo! A Blizzard não pode ceder a esse tipo de coisa. Foi basicamente pressão. Se você for olhar o texto, me lembra muito daquelas feminazia louca. Nada contra feministas. A galera que pega a igualidade, né, que você quer ser igual pra igual, tudo bem. Aí de boa. Mas os argumentos que botaram nos tópicos são que chegam a beirar a imbecilidade. da situação. De qualquer forma, a parada é o seguinte, são 11 páginas de argumentos. Se você quer chegar lá e ver, você chega. Agora vão os meus argumentos contra essa porcaria. Primeiro, a posição no Overwatch é super comum. Você quer ver? Olha só na tela. Você contou quantos heróis do Overwatch têm uma posição parecida? Quantos heróis do Overwatch, quantas mulheres e homens têm a mesma posição? É uma posição básica de vários jogos, você não tem que argumentar com relação a isso. Você achou que a bunda dela tá aparente? Mas tudo bem, com a Blizzard, sei lá, deu uma diminuidinha já, né? Fara a bunda, dá o Edomaker antes. Então, não tem porquê ter esse estresse. Não tem porquê ficar nesse mimimi todo, pedir pra remover uma pose do jogo. Tudo bem, você quer remover a pose? Que seja porque a pose é idiota, porque ela tá em tudo. Bota uma pose mais legal, beleza. Assim, nesse ponto, a gente entende. Segundo, a Tracer usa um fucking colã. Se ela virar de costas, você vai ver a porcaria da bunda dela. Não importa. Isso não faz diferença. Quem quer ver, vai ver. Não importa se tá na tela do jogo, se tá ali ou não. Você não quer ver, velho. Você tira do jogo. Você não seleciona aquela pose de vitória. É simples assim. Segundo, vocês já pararam pra perceber o perfil das mulheres no Overwatch? A Blizzard fez um trabalho fantástico. Elas são mulheres fortes, são mulheres independentes, são mulheres com tipos absurdamente variados. E você não tem que ter esse mimimi. Porque se uma mulher quer ser sexy na vida real, ela vai ser. Por que no jogo tem que ser diferente? E ainda bate aquele ponto? É um fucking jogo, caceta! E além do mais, você tá botando sua filha pequena num jogo que tem limite, tem restrição. Você é um mau pai. Funciona dessa forma. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Tem lá, tem escrito, esse jogo pode conter cenas fortes para menores. Porra, usa sua cabeça. Outra coisa, outros jogos fazem mil vezes pior. Não é aquela roupa, mas porque outro jogo faz, eu vou fazer. Não, muito pelo contrário. A Blizzard se segura o máximo possível para não apelar para esse tipo de coisa o tempo todo. Você vê jogos de MMORPG, principalmente aqueles jogos lá vindo da Coreia, do Japão, da puta que pariu nessa merda. Que vagabundo usa a mulher com fio dental no rabo. E tu tá chegando lá no fora do filha da puta para poder virar e falar, ah não, minha filha vai querer fazer cosplay. Isso, meu irmão, você já viu a cena pop e rap que tem nesse mundo? Você acha que é funk? Você não acha que essas coisas vão fazer pior para a vida da tua filha? Pô, ouvido da garota que tá crescendo que um joguinho do Overwatch você tá de palhaçada com a minha cara, né? Só pode. Segundo, por último, quer dizer, segundo nada, que eu já abri coisa pra cá, sério. Por último, liberdade de criação. Se a Blizzard ficar com o cu na mão de não peitar essa galera, de não fazer o conteúdo que eles querem, a qualidade de conteúdo da Blizzard vai cair. E eu amo muito a Blizzard pela qualidade de conteúdo que eles colocam nos jogos e o esforço que eles colocam no jogo, nos jogos que eles trazem. Eu acho isso fantástico. A gente vê isso no WoW, a gente vê isso no StarCraft, a gente vê em todos os ícones da franquia. E você ser sancionado, né? Você passar, como é que é o nome? Você passar por restrição por causa que o público, um sujeito chegou e falou que a bunda dela era sexy demais. Você tá de putaria com a minha cara. Você não pode chegar e acabar com a liberdade de uma empresa desse tipo de forma. E a empresa também não deve ceder dessa forma. Cara, você quer substituir a pose? Foi o que eu falei. Sei lá, substituir por uma pose melhor. De preferência, bota a pose dando dedo pra aquele maluco, que é a melhor coisa que ele resolve nessa vida, que ele merece. Porque muita gente tá muito puta. Inclusive, agora no Reddit tem um post com uma petição pra manter a pose no jogo. Vamos ver como é que a Blizzard vai reagir com essa parada. Bom, galera, eu sei que foi um vídeo mais assim, eu tô puto porque... É idiota. É o tipo de coisa que não deveria estar acontecendo no mundo de hoje. E é a hora que esse tipo de comentário tomar conta das empresas. É a hora que as empresas vão deixar de fazer um conteúdo original, vão deixar de fazer o que elas querem. Não porque é uma bunda, mas porque poderia ser qualquer outra coisa. E as empresas iam cair da mesma forma. Esse é o meu ponto. Eu vou ficando com o meu café. Eu tô de saco cheio desse tipo de situação. Se você gostou do vídeo, você dá aquele like. Se você gostou, mais ainda, você compartilha com um amigo. Faz aquele dia feliz pro V7 aqui. Se você não é inscrito no canal, lembra de dar aquele botãozinho de inscrição. Se você não gostou do vídeo, não tem problema. Bota teu comentário aí embaixo. Vamos argumentar, vamos discutir. Já que tem treta nessa porra, vamos treta. Foda-se, cansei. Fui! Puta que pariu, viu?